Meu bem Não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Uau, uau, uau! Meu bem, às vezes diz que tem ser giro cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Garoteiro, cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora e diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpas sem demora E digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão à namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Perdão à namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Obrigado.